e fala minha gente beleza pura esse é transport fever eu sou coqueiro e aí está a nossa rock mountains muito bem no último episódio nós trocamos de trem nós estamos com essa nova máquina essa nova locomotiva queria agradecer a participação dos nossos inscritos certo nós estamos funcionando com o novo processo de linhas de carga né vamos ver como é que essa brincadeira fica vamos ver se isso evolui se isso melhora a nossa companhia certo right ok vamos dar um look nas linhas para ver se está tudo ok a linha 4 por enquanto não está lucrando né o resto está bem de boa a linha 4 meio que está comendo o nosso nosso lucro geral né vamos ver vamos ver vamos botar a bola para frente velocidade máxima estamos em 1878 né relativamente no início do jogo elas estão com com food livestock ok ela está produzindo as duas coisas agora tem bastante pão né bom por enquanto está meio arriscado investir nessa linha mas tá tranquilo tá nice ok essa cidade não tem linha de transporte não tem linha interna nossos lucros não estão grandes coisa né eu troquei a minha placa de vídeo passei para uma gtx 1060 agora as coisas estão ligeiramente mais bonitas isso aqui a gente pode tirar será que a gente pode pagar alguma dívida temos 4 milhões de dívidas você quer é interessante né e aqui tem bastante passageiro tomara que essa quantidade toda de carroça de jeito né mas eu acho que vai dar o movimento está bem intenso muito bem muito bem muito bem quanto isso a gente pode observar alguma outra oportunidade por perto para a gente aproveitar né os investimentos a gente vai poder investir muita coisa isso que é ruim estamos meio limitados nesse sentido o dinheiro está entrando vamos ver todo mundo no verde agora né olha o green a linha 10 que está começando a dar uns probleminhas vamos lá dar um look nela linha 10 é a mais nova que a gente fez uma linha de petróleo é também bem grande né tem muita coisa vou comprar mais carro para essa linha viu carga carga esse aqui 1 2 3 4 linha 10 não importa agora o sentido eles vão né importa um pouco porque se eles não entregarem muito petróleo não vai ter muita produção produção a produção tá zero tem que ter uma entrega constante ok esse aqui é o pequeno problema esse aqui é o pequeno detalhe bom já que é isso vamos mandar esses caras reverter ah tá com óleo esse aqui esse aqui também tá com óleo reverte fiz besteira tudo bem tudo bem vai andar de qualquer forma vai na frente vai dar tudo certo vai dar tudo na mesma aqui nós temos outra linha para green bay aqui nós temos outra linha para itanhaém muito bem aqui também tá funcionando bem legalzinho vários veículos de carga agora os veículos são outros tá eu acho que o investimento tem dado um pouco de polêmica entre os nossos inscritos investimento nos veículos a 25% por exemplo por isso que eu falei investimento porque quando o veículo é vendido a 25% ele é vendido ele é vendido como eu já disse a gente ganha dinheiro da venda e compra um veículo novo ok isso quer dizer a gente vende um veículo relativamente novo ainda né para comprar um veículo mais novo ainda não sei se eu fui claro mas na verdade parece que isso não influencia muito porque o veículo que a gente vende a 25% de uso ele ainda tá ainda tem um valor de venda ok a grande vantagem disso é que a gente mantém sempre veículos novos nas nossas linhas ok o trem a gente controla pessoalmente né porque os investimentos no trem são muito altos acho que agora a gente vai conseguir pagar a primeira dívida tá bem lento tá bem lento o ganho de dinheiro tá rolando tá rolando o ganho mas é lento é lento ele tá lento vamos ver vamos ver no geral quanto a gente tá ganhando é 130 tá pouco ganho né anual bem pouco bem pouco mesmo vamos ver onde a gente tá perdendo mais gastos construção running costs o trem tá custando 308 por mês 308 mil por ano tá vamos ver quanto ele tá fazendo trem 130 tá fazendo pouco né 240 isso é lucro na verdade né já desconta o gasto vamos ver se a gente paga uma parte da dívida certo ó vamos pagar porque nosso lucro tá muito magrinho não conseguimos pagar não deu tempo nosso lucro tá muito magrinho então a gente tem que tentar enxugar um pouco essa dívida ó agora acho que dá hein vamos pagar uma parte uma estrada pra cá salvaria tudo mas bom essa linha tá complicada essa linha 4 tá verdadeiramente complicada mesmo assim tá fazendo lucro né mesmo assim ela tá lucrando mesmo assim ela tá lucrando essa cidade tem que receber produtos essas duas cidades de alguma forma petróleo tá madeira a gente tem que receber produtos essas duas cidades a gente tem que arrumar um jeito de fazer isso aqui o petróleo pedra tá complicado ainda tá complicado não sei se as nossas linhas estão bem montadas coloquem nos comentários queria saber a opinião de vocês também como é que vocês jogam né o jogo já lançou 167 mil 167 mil bom parece que a situação tá acalmando aqui tem muito petróleo os inscritos disseram pra gente não deixar acumular né mas bom ok ok nice aqui também tem muita mercadoria vou botar mais carro não tem muita escolha não né linha 6 simples carro automático da linha 6 qualquer lado que ele sair tá bom vamos investir em mais veículos talvez isso nos ajude um pouco não sei queria saber o que vocês acham disso também aqui é uma industrial né uma área industrial Tacoma tá crescendo né 180 mil ok vamos botar mais carro da linha 4 já que tá lucrando né já que tá lucrando a gente pode investir nela se tiver né ela não tá bom mas eles eles estão todos indo levar a comida agora né esse aqui tá levando comida pra cidade o resto tudo tá trazendo o gado tá complexo a gente pode investir mas não em trens ainda não sei se esse esse nosso investimento em trem foi interessante parece que ele tá andando meio vazio acho que eu vou vender uns vagões talvez vou vender dois vagões ele tá muito vazio vender pelo menos um vender pelo menos um assim vai ajudar a gente a pagar a dívida ele tá andando muito vazio ele veio lá de cima com 45 passageiros ok vamos dar uma resolver essa situação acho que agora vai dar acho que agora vai dar não mudou muito não mas já entrou um pouquinho de dinheiro pra nós isso faz alguma diferença isso faz alguma diferença agora ele tem capacidade para 56 acho que ele pegou todo mundo ok não teve problema olha lá tem 55 e aqui quanto nós temos são bem poucos né não temos tantos passageiros assim ele é rápido por isso que ele não deixa acumular muito passageiro na estação então ele sendo menor ele vai trabalhar inclusive melhor música alegre estamos fazendo grana tem que saber o tamanho certo também do trem para trabalhar né 52 ele tá no limite tá meio que no limite confesso mas bom deixar ele trabalhando assim 36 não tá no limite não dá de boa é porque a gente demorou um pouquinho mais para chegar na estação em relação às outras paradas porque a gente foi no depósito a gente tem que pagar a dívida 283 405 estamos indo estamos chegando lá a famosa linha 4 vamos ver a situação é a linha 4 mesmo com os carros chegando aqui e vendendo a mercadoria eles não estão lucrando né uma linha que não está lucrativa vamos ver de novo ainda não vamos ver na mudança do mês vamos dar mais um mês para ela uma linha estranha acho que não compensa a gente pode vender todos esses veículos ok 7 de dezembro vamos ver é é é é tá parecendo que a gente vai trocar essa linha 49 ok tá perfeito o trem agora sim entrou no bom tamanho tá tá nice aqui na estação ele vai aguentar vai tranquilo 45 pronto agora sim agora sim agora sim a gente ajustou o tamanho do trem a nossa linha tem que ter esse cuidado né bom vou acabar com a linha 4 505 repay bom evoluímos já um pouquinho quase acabando com a linha 4 última chance para ela linha 4 é vai acabar com vamos acabar a distância é muito longa todos os veículos para o depósito todos os veículos para o depósito essa linha aqui não dá não dá não dá recessão é na verdade era para vender todos né linha 4 céu pelo menos vamos vender o resto é isso é esse o comando que tem que fazer né agora ele vai vender a partir desse momento perfeito vamos vender esses aqui já perfeito acho que essa quantidade de veículos meio que dá conta né também tá bem intenso tem um atrás do outro aqui movimento gigantesco nos pontos de ônibus vendendo todos os veículos é vamos deixar essa estação aqui de repente pode nos ser útil em um outro momento né aqui eu vou terminar com essa e vou terminar com essa também estação de carga no meio ali eu vou deixar pode ser que não seja útil no futuro certo bonito movimento intenso na cidade bom agora a gente vai tentar manter o lucro nas outras linhas a linha 4 não existe mais pronto 55 51 57 assim tá bom assim tá bem melhor tá vamos ter pena de linha que não funciona a linha 10 que tava meio que ameaçada também né vamos ver linha 10 53 acho que a gente pode até investir mais nela já que eles estão com uma produção bem bonita hum hum 1 2 3 4 linha 10 vamos investir se os senhores encontrar encontrarem alguma outra possibilidade no mapa da gente ganhar um um trocado coloque aí na seção de comentários por favor seria muito legal esse aqui vai todo mundo pra linha 6 certo tudo pedras eles tem o que? nada ok todas as linhas estão automáticas menos a linha do trem ok tá tudo ok se bem que essa aqui de repente não tá com troca de veículo ah tá, tá de boa, tá de boa vamos ver a produção aqui 48 tá boa tá ótimo isso aqui é importante 0 aí não é bonito não né se bem que eles estão com muita mercadoria na estação então é por isso que a fazenda parou mas seria uma ideia também não colocar mais veículos linha 9 500 vamos pagar não deu pra pagar esperar o trem chegar como é que tá a estação? 55 quase no limite 57 não foi tão inteligente essa jogada de tirar o vagão não mas pelo menos a gente pagou as dívidas né não sei se foi isso também e a supressão da linha 4 é esse 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 aqui também vou tirar nossa deu uma travada é vamos ver de todo mundo pronto agora a gente vai lucrar mais né não sei se esse depósito nos dá prejuízo vamos ver na virada do mês mas bom quesem e aí 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 não, eles não custam dinheiro por mês não, não sei coloquem nos comentários se vocês souberem se eles tem custos mensais pra gente sustentar esses esses depósitos e coisa e tal aqui não diz né quantos tem na outra estação? 47, ainda tá bem ainda tá no limite né tá nice a gente podia fazer um transporte de repente dessa cidade pra... não, muito longe muito longe muito longe, de repente não compensa a gente tá precisando investir em mais mais algumas outras oportunidades né tem um petrolinho aqui que a gente poderia transportá-lo pra cá mas a gente teria que fazer uma uma estrada bem... é... por enquanto não vai dar não por enquanto vamos deixar assim estamos quase pagando a dívida toda na verdade né 2,500 tá tão ruim assim não nossa situação será que ele tá lotado? não tá de boa o trem tá de boa tá de boa apagar mais uma parte agora pronto tá indo galera tá indo não surgiu nenhum veículo muito moderno pra gente trocar ok mas a gente precisa ver alguma oportunidade pra gente investir já que a gente suprimeu uma linha também né seria legal a gente investir em outra coisa opa um veículo novo é barco ah temos a mogul 2,60 bom por enquanto isso aqui tá dando conta a gente também não tem tanta grana assim pra gente investir vamos ver quanto o trem tá fazendo 325 tá com lucro bom tá com lucro bom as outras linhas 50, 21 essa aqui também tá meio a linha 6 tá meio meio ameaçada 77 isso aqui é lucro bonito a linha 2 e 3 estão bem estáveis também ó o trem 459 tá ótimo tá ótimo super nice super nice mas a gente tá meio apertado né ao mesmo tempo estamos pagando as dívidas nossos lucros no ano passado foram de 479 mil ok não é muita coisa mas é um caminho considerando os erros que a gente cometeu desde o início da temporada a gente tá relativamente bem ok mas eu aguardo com ansiedade as dicas e conselhos de vocês pra gente melhorar mais ainda a nossa linha nossa rede de transporte valeu minha gente um beijo um abraço e até a próxima fui que a gente cometeu e a gente cometeu